Olá! Feliz Ano Novo para todo mundo do canal e para o do grupo do Discord. Bom, o que eu queria... esse vídeo aqui não é só para dar um Feliz Ano Novo assim, eu vou mostrar também o Holiday e falar algumas coisas que aconteceram no jogo nesses dias aí atrás. Bom, o Holiday Shop já está aberto faz tempo e eu não gravei porque achei que não valeu apenas os itens que estão nele. Olha os fogos! Bom, o Holiday Shop veio com uns chapéus assim, eu gostei desses aqui né, e dos pinguins só. O resto não achei tão bonito assim, mas fazer o que? E aqui vem o três tipos de armas, itens para comprar. Primeiro é uma pistolinha aqui, ela era bugada, não sei se arrumaram já o bug. Tem essa katana aqui que muito cara não recomendo também. E tem esse rifle aqui que custa 100 mil, mas a .45 continua sendo melhor que ele. aqui temos as árvores do do evento lá né, e a pedra. Não sei se vale a pena comprar esse aqui. E temos os narizes de palhaço aqui, que não combina nada com o Natal, mas eles decidiram colocar de alguma forma, sei lá. um bug legal aqui ó, que ali embaixo aparece os narizes para comprar. E é o vermelho e o verde que tem ali para comprar. agora, se clicar ali você vai aparecer esse nariz aqui. E bem dessa parte aqui ó, tem um lugar para ir, mas só que só preciso de VIP. E eu não tenho um VIP. Mas daí, como eu não tenho VIP né, então não posso entrar. Sei lá, talvez dia 5 de janeiro eu compre um VIP e daí eu entro na loja. a loja vai durar até dia 6 de janeiro, como é falado no News. E eu pedi para pessoas no meu grupo Discord para enviar o print dos itens que estão ali dentro né, só que ninguém enviou. Daí a única que enviou foi a sessão. eu queria agradecer ela por ter enviado os prints e agora eu vou mostrar o que tem ali dentro né. Bom, eu não vou ver né, só vou ver lá para o dia 5 de janeiro que eu vou comprar o VIP. E muito obrigado por mostrar, enviar os prints do que tem ali dentro. Muito obrigado mesmo de coração. Ali dentro é um lugar bem decorado, muito decorado. Eu achei legal. Pena que só VIPs podem entrar ali dentro. E ela mostrou também as fotos de alguns itens que tem ali, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem uma espada né, 18k, 15 de dano. Sei lá, compra aí se quiser. Eu não gostei. Também tem uma montaria, finalmente uma montaria de Natal. Mas só que tá bem cara né, 40 mil. E pelo que eu vi essa montaria aqui, ela tem uns efeitos que quando anda ou fica parada, ela solta uns floquinhos de neve assim, que é bem bonito. Mas 40 mil é muito caro. E também tem mais chapéus e brinquedos e acho que tem muito brinquedo ali dentro. Eu não vou conseguir ver, mas no trad eu acho que vou ver algumas pessoas usando assim, sei lá. E também tem mais algumas armas lá né, para comprar. Tem uma de 40 mil e outra de 50 mil né. Bem carinho, mas sei lá, talvez valha a pena. Esse foi o vídeo galera, muito obrigado por assistir. Opa, quase ia esquecendo. É bom, no jogo foi adicionado três novas skins de arma. Só que é para uma arma que quase ninguém usa, ou seja, uma skin inútil. Ou seja, não valeu a pena para nada. O que mais? O evento de Natal né, fizeram um evento de Natal que dava uma cabeça misteriosa assim, que só poucas pessoas ganharam né, e quase ninguém vai ter. Então, devia deixar para as pessoas comprarem essa READ na loja aqui, mas só que não. Se fizeram um evento e poucas pessoas tem e quase ninguém vai ganhar. Ou seja, o jogo está acabando com skin de arma que quase ninguém usa. É, itens de evento que poucas pessoas tem. Ou seja, o jogo está uma merda mesmo. Está terminando o ano com uma merda. Como uma merda né. Mas é isso, fazer o que? Espero que 2020 seja melhor. Muito obrigado por assistir. Tenha um ótimo ano novo. Um feliz 2020 aí. Para vocês todos que estão assistindo. Até mais. Tchau, tchau.